Noite de terça-feira, pouco mais das 20 horas e 40 minutos e a nossa equipe de reportagem acompanhando o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros que estiveram resgatando uma pessoa vítima de arma branca ali no bairro São José. Para ser mais exato, ali próximo ao posto de molas Carretão. As informações que essa pessoa foi esfaqueada e ela mesmo foi quem entrou em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros para que desse todo este apoio, encaminhasse ela aqui para o hospital Vale do Guaporé. Inclusive, a equipe da Polícia Militar também já está aqui no local levantando todas as informações sobre este fato registrado na noite de terça-feira. Até o exato momento, não se sabe ao certo o que aconteceu, se houve uma briga, se ele foi vítima de uma tentativa de assalto. Não temos ainda certeza. A polícia trabalha com levantamento de informações. Já realizaram algumas diligências pela rua da cidade tentando localizar a pessoa que cometeu este ato ali no bairro São José. Aqui no hospital Vale do Guaporé, nós buscamos informações junto ao corpo de bombeiros a respeito do estado da vítima. Como que ela foi encaminhada, se ela estava consciente e o que ela chegou a relatar aos bombeiros no momento em que foi encaminhada aqui para o hospital Vale do Guaporé. Sim, a gente foi avisado de ver o 93. Chegamos no local, era a própria vítima que acionou a gente, que tinha sido um ferimento por arma branca. A gente chegou no local, ele estava com sangramento no local, foi feita a contenção da hemorragia. Tirado algumas informações, a Polícia Militar chegou no local e conseguiu tirar algumas informações importantes para que eles pudessem fazer a diligência atrás da situação do agressor. E a gente deslocou com o paciente até a Santa Casa para fazer a verificação e verificar os danos causados pela arma branca. Diante do atendimento por parte do corpo de bombeiros, deu para identificar quantas perfurações? Foi só uma perfuração, apenas uma perfuração, na região do tórax dele. A gente fez esse controle de hemorragias para estabilizar o paciente e para fazer a verificação médica conforme está sendo feito agora. Ele relatou algo para os militares durante o momento que ele foi encaminhado ao hospital? As informações que ele foi passado foram para a Polícia Militar, que foram algumas situações que eles solicitaram para fazer diligências.